Está começando mais um passeio por Cabo Frio. Eu não sei o nome desse lugar, né? Como vocês estão vendo, eu tô muito perdida com esse meu cabelo aí que tá fazendo uma merda com a minha cara. Entendeu? Tá indo na minha cara, muito vento, parece um tufão, um furacão, não sei. Eu tô falando alguma coisa que eu também não sei. Tô pesquisando. O que que eu tô... Pera aí. Tô andando aqui por esse negócio aqui, esse negócio aqui. Se eu cair daqui eu morro, com certeza. Que aqui é a funda, que é pedra. Agora eu botei na minha cara de novo essa câmera, na minha cara. Tô falando alguma coisa que eu também não sei. Tá, vai. Vai logo, Luana. Sai daí. Sai. Vaza. Bota o negócio pra ser a paisagem mais bonita que você. Sai daí. Sai, mostra. Isso. Mostra lá. João Vitor. João Vitor, meu pai, minha mãe ali. Tá minha irmã. Tá Júnior. Agora você tá vendo a montanha, a água, né? Sim. Olha o gente que passando ali no fundo. Que lindo, olha. Ih, voltou de novo pra mim que merda. Bom, sai daí, Luana. Tira da sua cara logo essa merda. Tira. Para. Isso. Olha minha irmã, que coisa linda. Que coisa linda. Ó, Miami. Miami, olha só a blusa dela. Ih, minha mãe apontando pro peixe. Júnior tomando cerveja, como sempre. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Minha mãe com esse cabelo de Beyoncé. Meu pai botou a mão no nariz. Hum, que feio. Olha, minha irmã também, Beyoncé. De novo pra mim, eu não acredito. Mandando um beijo pra galera. Tchau. E digo. E digo.